Estamos de volta no Antenados na Geral de Sexta, debatendo assuntos que bombaram durante a semana na internet, nas redes sociais. Isso também é uma notícia bem interessante, pra você que gosta do programa musical The Voice, ou se isso eu gosto, acho interessante. Mas a minha pergunta é, vocês são contra cristãos apresentarem em programas musicais, como já tivemos no Ídolos, no Superstar e agora esse The Voice? A filha da cantora Ludmilla Ferber, ela recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, todas as igrejas já contaram essa música, é uma pessoa abençoada. Mas a pastora Ludmilla Ferber, que todos nós conhecemos muito bem, a filha dela participou das audições, as cegas do programa The Voice, foi escolhida pelo cantor Carlinhos Brown. Ela cantou uma música da banda Paralamas do Sucesso, o meu erro, e o debate que nós queremos falar aqui, o que vocês acham nós, pastores, de deixarem filhos, filhas, ou vocês participariam de programas musicais? Eu já debati isso aqui sobre a questão de reality show, muitos se mostraram o contrário. Temos, por exemplo, a Mara Maravilha, uma cantora evangélica, gosta, e está participando da fazenda. Então, é natural, vocês entendem isso, é natural, porque nós somos também cidadãos sociais, podemos participar de reality shows, podemos cantores evangélicos, ou pessoas, filhos de cantores, participar de concursos musicais, que não necessariamente tem a música cristã como um foco. Vamos só dar uma olhada na participação da filha da pastora Ludmilla Ferber no programa The Voice. Pastores, filhos de vocês, Pai, quero ir no The Voice, tem talento, tudo, vocês aconselhariam como? É complicado. Nós estamos falando, uma pastora cantora conhecida, que ministra, que prega muito. Se eu for convidado, digamos, um, eu não sou cantor, mas um cantor, um cantor servo de Deus, for convidado, eu sou, acho estranho o seguinte, cantam, porque tem uma turma ali pra julgar, correto? Aí passa pra julgamento daquela turma de ímpio ali, aí eu não me submeteria, não. Não, porque eu não sei ali, não é nem tanta letra, eu acho, é a voz, né, o nome é The Voice, tanto que eles nem olham pra pessoa, nem sabem a física, pra não ler. O The Voice, o The Voice americano, americano, né, eu tava assistindo um dia desses e... Inclusive, desculpa, o The Voice, o formato The Voice, ele é feito por um, eu vou lembrar ainda do nome da pessoa que faz esse produto, que eu sigo nas redes sociais, mas ele é cristão, a esposa é cristã, são os mesmos produtores do The Bible, que passou aqui na Rede Record, e fizeram aquele filme agora, Filho de Deus, Son of God, e estão fazendo agora o AD, que é como se fosse o Atos dos Apóstolos, são cristãos que trabalham com televisão e eles fazem vários formatos televisivos. O The Voice é a criação, o Roma Downey é a esposa, eu vou lembrar ainda do nome do criador mesmo, mas enfim, são cristãos que fizeram o formato. Eu assisto muito o programa americano, no canal fechado, então eu gosto de assistir o programa americano. E o que eu acho interessante no programa americano é que os evangélicos vão lá pra cantar e cantam música evangélica. Música black, cristã... Exatamente, black, eles arrebentam, e geralmente são aprovados, que são bons. E assim, e os julgadores não são evangélicos também. A tribuna que está escolhendo, selecionando, estão julgando, eles não são evangélicos, mas os que vão lá, que são a maioria, que eu percebo, eles cantam, eles chegam lá pra cantar, às vezes estão com duas opções, uma não evangélica, mas geralmente eles optam pela evangélica e vão bem. O que eu não entendo no Brasil é, por exemplo, essa menina, por exemplo, ela é filha de uma pastora que é admiradíssima por nós, pastores, e eu até acho que musicalmente ela é uma pastora que canta pra pastores, porque as canções dela eleva ministérios, né? Ela canta pra ministério, ela não canta... É assim... E uma menina dessa que é super instruída... E canta muito bem. Canta muito bem, com uma voz estranha. Eu viraria, eu bateria e viraria aqui na minha cadeira pra ela. A primeira coisa que ela cantasse, porque ela tá sendo julgada pela voz, ela não tá sendo julgada pela canção, pela interpretação, entende? Então se ela canta uma música da mãe, ou de qualquer... Ou da Fernanda Brum, ou da Aline, ou de qualquer outra cantora, da Gosp, da Bruna Carla, seja qual for, essa menina, de repente, teria o mesmo sucesso, e exaltaria o nome de Deus. Eu não estou julgando, porque ela cantou a música do Paraná do Sucesso, mas assim, eu, na minha opinião, eu permitiria, mas eu falaria, filho, alega o coração do pai, canta uma música pra glória de Deus, porque se é Deus que... Porque assim, a gente passa do princípio que na vida do cristão, na vida de um filho de um servo de Deus, tudo que acontece tem a direção de Deus. Então, não, eu vou pra lá, pai, porque Deus vai me honrar, Deus vai glorificar o nome dele na minha vida, então tá bom, meu filho. Então, vamos, vamos, não quebra o princípio. Vai lá e cante uma música. Depois você tiver que cantar uma música circular, você observa a letra, a gente vai ver, pra poder não ferir os princípios da palavra, você cante. Mas a sua apresentação inicial, que vai te fazer ser escolhido ou não, que seja uma música... Marca quem você é no troço. Porque como os americanos fazem. Como os americanos fazem. É isso que eu não entendo os cantores de gospel do Brasil. Eles vão pra lá e não fazem. Entendeu isso? Pastores, como é que vocês veem esse tipo de atitude de uma pessoa renomada, conhecida, admirada? Deixa eu dizer, André, eu deixaria aí, tá? Eu daria esse conselho e deixaria aí. Perfeito. É complicado. Nós estamos vivendo dias modernos. E talvez eu, por ser da antiga, eu me agarro lá no salmo de número primeiro, que diz, Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escanecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, veja bem. Paulo, o que o apóstolo Paulo diz? Quem está em Cristo é nova criatura. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu não vejo por que uma pessoa consagrada ao Senhor, sua voz consagrada ao Senhor, se expor, como o pastor falou com muita propriedade, ser julgado por uma pessoa, pelo ímpio, que julga outras músicas. Então, eu, sinceramente, eu não concordo. Eu não concordo. Talvez esteja indo de encontro, há muitos pensamentos. Não, eu acho que o debate é isso. É colocar a opinião. O meu posicionamento é assim, que eu gosto muito de música, eu vivi, vivi, tentei viver de música na minha adolescência, para a juventude, toquei um bom tempo, viajando. Na época, eu tocava um segmento que era pagode, que estava no auge, isso nos anos 80. Então, assim, e hoje eu toco para o Senhor. Depois disso, eu recebi convite já evangélico para a gente fazer trabalhos, e eu não aceitei. Só que assim, o que eu vejo hoje, André, é que a música, ela é muito difícil. Uma pessoa, muito difícil entrar no mercado musical. Uma pessoa que consegue entrar no mercado musical hoje, e se consolidar, e se firmar, sabe, ela tem uma probabilidade também de divulgar o nome do Senhor. Eu prefiro que seja no meio gospel. Só que assim, há uma desvalorização muito grande, é uma certa panelinha muito forte no meio gospel. Eu vejo isso hoje. Então, eu jamais, eu jamais ia querer ver um filho meu cantando uma música secular. Eu não quero. A minha ideia é não querer. Só que assim, se ele quiser, eu também não posso dizer para ele, olha só, você vai para o inferno se você fizer isso. Isso é radical, entendeu? Eu aconselharia que ele fosse meu filho. A gente está falando de ser pecado ou não aqui. A gente está falando de... É, não é questão do pecado. O testemunho de, né... Porque assim, como é que... Porque vamos lá também. E eu também não vou ser hipócrita nisso aqui no debate, que às vezes as pessoas falam, André, não se posiciona. Eu, André... André, você quer ver uma coisa? Eu, André, eu gosto de assistir esse programa. André, você quer dizer uma coisa? Você quer ver uma coisa? E eu gosto de marcar porque eu acho interessante a questão de julgamento, de como vai. O americano é sensacional. É, fantástico. Mas assim, eu acho que é um pouco aquilo. Ela foi aprovada pelo Carlinhos Brown. Vamos ver se ele deixa, né? É, ela fazia. Quem entende pouco... Você quer ver uma coisa? Às vezes, na segunda chance, ela... Não, vou meter aqui uma música cristã. Você pega um... Nosso pastor mais antigo, cantor evangélico, mais antigo, não vou nem falar gospel porque ele não é dessa geração, ele é da geração evangélica. É o Feliciano Amaral, pastor e reverendo-se Feliciano Amaral, não é? No nosso meio. Pastor antiguíssimo aí. E você pega o Feliciano Amaral. Meu pai, meu pai se percebeu, eu estava com quase 100 anos. Quando eu nasci, meu pai já era velho. Meu pai era um cara que nasceu nos anos 20. Olha aí, anos 19, 18, 17, por aí. Então, eu me lembro do meu pai cantando músicas. Eu venho de uma casa de veia musical. E quando eu ouço Feliciano Amaral, eu falo, peraí, isso era as mesmas coisas que meu pai cantava. Ele canta do jeitinho que meu pai cantava no secular. Ou seja, o Feliciano Amaral cantava o que o secular cantava, musicalmente falando, ritmamente falando. Aí você pega, por exemplo, a geração que viveu o Roberto Carlos lá nos anos 70. Jota Neto, escuta Jota Neto. Exatamente. Aí fala assim, poxa, eu não vejo nada de mal em ouvir uma canção romântica do Roberto Carlos, porque é a sua geração. Aí pega eu, que sou da geração de Djavon, e falo, peraí, gente, eu não vejo nada de errado em ouvir uma música de Djavon. É o que eu falaria, eu falo. É, eu não vejo como. Aí tá. Aí agora, só que eu tenho um filho que é da geração da Ludmilla. E ele fala pra mim, pai, eu não vejo nada de errado em ouvir a música da Ludmilla. Caramba, a gente quer justificar o nosso saudosismo, mas não queremos entender a cabeça deles que vivem o mundo deles hoje. Porque daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, a Ludmilla também já vai ser ultrapassada. Você entende? Então, a dificuldade que nós temos musicalmente é essa. É porque os ritmos mudam. Mas se você pegar a música gospel de Feliciano Amaral até aqui, você vai ver que vieram acompanhando o mesmo ritmo. Não mudou muito. Eu não discuto esse lado aí. Existe uma influência, é claro. Eu falo o seguinte, eu não participaria de um programa, eu não orientaria ou aconselharia um cantor evangélico a participar de um programa desse pra ser julgado por um, porque é, primeiro, canta para a glória do Senhor. Segundo, se for cantar, tudo bem, canta uma música que Deus deu a ela ou alguém que glorifique o nome do Senhor. Eu nunca cantaria ou orientaria pra cantar a música de Paralama do Sucesso. É, não, eu entendo o Senhor. A questão, na minha opinião, é a seguinte, é porque ela tá ali concorrendo. É um concurso. É um concurso. É um concurso. Então, assim, é como o Enem. É um concurso. Então, se é um concurso, vai ter quem julgue, não é? Não tem jeito. Vai ter quem julgue. Agora, é... A escolha musical... É, agora discute. Não, e a minha pergunta, a escolha musical mudaria a nossa opinião se ela fosse no The Voice cantar uma música... A minha mudaria, melhoraria. Uma Bruna Carla que tem músicas maravilhosas e potência vocal. Ela poderia mostrar... Mesma música que ela botou do Paralama, se ela botasse uma da Bruna que tem potência vocal, mostraria... A Arpa, ela poderia cantar uma voz que essa menina tem e impactar, porque eles iam julgar... Mas a minha pergunta é, às vezes até para entender a nossa percepção, nós mudaríamos, os senhores mudariam a opinião de vocês pela escolha musical? Só para eu entender, então o problema era a escolha musical ou porque tem muita gente que já... Não, não pode nem participar. Por que não? Eu acho que seria melhor ela participar com a música evangélica. Minha opinião. Se mudasse uma música evangélica, vocês mudariam a opinião? Eu falo, poxa, que bom. Se uma pessoa fosse lá, eu gostaria que uma pessoa da minha igreja fosse no The Voice que eu tenho uma música evangélica. Pode falar no microfone. Eu transijo um pouco com a música evangélica, porque pelo menos ali você está tendo a oportunidade de falar de Jesus, querendo ou não. Agora, eu posso até abrir essa porta e concordar. um louvor que Deus deu. O problema não é ir para a televisão, não é o jogador, é a escolha musical. Não, agora eu vou cantar uma música lá desse Mamonas Assassinas que já morreram, pelo amor de Deus, outro qualquer mundano, não faria de jeito nenhum. Essa boca aqui que louva o Senhor, de jeito nenhum. É porque assim, André, tem músicas que elas são extremamente ofensivas. Existia uma banda da minha geração... Que é bom a gente falar disso. Ele fala muito de música cristã e música mundana. Eu acho que seria muito bom também falar de música boa e música fria. Que eles cantam assim, André. Tem música gospel ruim. Tem música gospel ruim. Pode jogar no lixo. Pode jogar no lixo. E tem música secular, mundana, boa. Tanto a música quanto a letra. Eu concordo contigo. Tanto a música quanto a letra. Não, tudo. Tem uma banda da minha geração. Antigamente, as músicas, digamos, mundanas, vamos dizer assim, as letras você dava para ouvir. Mas tem muitas dores também que dava para ouvir. Não, mas hoje em dia eu adoro mesmo. Mas tem algumas que dava para ouvir. Mas hoje é uma porcaria de músicas mundanas. Palavrões, insinuações. Mas não é para isso não. Isso é música ruim. Não, isso é ruim. Mas você tem, por exemplo, você tem o Jorge Vestilo que faz poesias. Bonito. Então você tem vários cantores. Por exemplo, existe uma banda da minha geração que eles cantam uma canção que a letra é assim. Não vou falar o nome da banda, eu lembro, mas não vou falar. A letra é assim. A letra é o túmulo fechou e no terceiro dia ninguém ressuscitou. Uma parte da letra é essa. O túmulo fechou e no terceiro dia ninguém ressuscitou. Depois ele vai continuar a música. Então uma canção dessa não se canta, gente. Pelo amor de Deus. É heresia. Ele está dizendo que a água, de repente o vinho virou água, ou seja, olha só, o vinho virou água e a ferida não cicatrizou. O túmulo fechou e no terceiro dia ninguém ressuscitou. O que ele está dizendo? Não teve ressurreição. Esse papo de Jesus é besteira. Vocês estão perdendo tempo. Então esse tipo de canção heresia não pode nem ser cogitado um cristão. Agora, se ele vai lá cantar uma canção, e eu aí aconselharia ele pegar um grupo da igreja dele, de pessoas que lá na igreja dela com certeza tem músicos fantásticos, extraordinários, até muitos deles seculares, e sentar, gente, olha só, eu tenho que cantar essa música aqui. Pegar até teólogo, ler a letra pra mim, mãe, olha a letra, fulano, lê, pai, que é pastor. E aí não, não fere princípios da palavra, não é? E a pessoa cantar. E sabe, principalmente no Brasil, eu já debati sobre isso, é muito cultural também. Por exemplo, você vai para os Estados Unidos, onde a cultura da música toda, música que existe hoje é oriunda da música negra, gospel, cristã, a visão é até um pouco diferente, porque hoje no Brasil a gente não julga letra nem música, a gente julga quem canta. Isso é muito verdade, porque assim, se eu pegar, e desculpa eu falar isso, o pessoal vai falar mais demais, se você ver algumas letras de legião urbana, meu irmão, o cara canta bíblia. Agora tem outras músicas dele que é lixo. Então eu vou deixar de, talvez, exaltar e gostar dessa música, porque a outra dele é ruim. A gente é muito de... Por exemplo, os Estados Unidos, até hoje, em igreja, se cantam músicas... Quem dera, se ele vivesse, se cantasse. ...de Elvis Presley. Músicas cristãs que ele compôs. Mas se você for ver outro tipo de música de Elvis ou alguma, também famosas, boas, mas outras também são ruins, ilícitas, o pessoal não gosta muito. Mas lá as pessoas se dão... A gente tem uma questão cultural mesmo um pouco mais fechada, exclusivista, que eu não sou contra também não, acho que o Brasil é esse tipo de país. Nós somos um país conservador, embora a mídia... ...debati no último acesso, aquela questão da enquete do CQC, que fizeram uma enquete sobre a questão da Constituição da Família, que teve lá na aprovação. É homem e mulher ou pode ser qualquer tipo de casal? 90% foi homem e mulher. Aí os caras ficaram calados, por quê? Porque o Brasil é um país conservador. Embora a mídia queira bombardear dizendo que não é, que aceita, nós somos conservadores. E as religiões, as pessoas religiosas serão conservadoras também, porque fazem parte dessa sociedade. Então é natural que isso aconteça. A família brasileira é conservadora. A família é. Antes de nós passarmos para o outro bloco, eu gosto de me pegar muito na palavra. A palavra diz assim, não pode de uma fonte jorrar dois tipos de água. Perfeito. Amargo e doce. Perfeito. Não pode. Então eu tenho que concordar com a palavra de Deus. Os lábios que louvam a Deus não podem louvar de outra maneira, a não ser para Deus. Então eu me apego nisso aí. Dentro da palavra de Deus, a mesma fonte jamais jorrará dois tipos de água. E a látima eu digo, que está aí escrito, né? Examinai tudo e reteu de que é bom. Ah, mas aí, então é que está. Por isso que eu falei, eu estou falando de música boa e ruim. Isso aí. Não necessariamente de música cristã e mundana. Assim, eu vou contar algo que eu acho bonito para minha mulher. É isso aí. Estou exaltando a Deus, porque eu estou cantando algo para exaltar a minha mulher, a pessoa com quem tem uma aliança. É esse tipo de coisa que eu quero falar. Então, vamos lá. Eu não vou mais cantar o hino nacional, porque não exalta a Deus, é exalta a minha nação. Não vou cantar músicas infantis com a minha filha, que ela gosta de sapo não lava o pé. É errado. É música do mundo. Sapo não lava o pé. Exatamente. Não lava porque não quer. Ele vai para o inf... Não, gente, é música. Música do ABC. É música mundana? É música boa. Agora, existe também música infantil ruim e muito ruim. Tem cantor que tem... E também tem música cristã ruim, hein? Que tem erro bíblico, erro... Então, assim... E eu concordo com o pastor, eu acho que a gente... E aquilo. Temos que examinar. Vê lá, André, se tem uma coisa que contraria, que vai... Conta. Dá uma olhadinha. É, você escuta a música de cartola que você fica pasmo. Não é, gente. Fica pasmo. Você fala, meu Deus, como é que a gente escreveu isso? A gente chama a cultura que ele tinha, um homem com a formação que ele tinha, como ele teve, sabe, sensibilidade para fazer tanta poesia. Então, você fala, pô, você vai pegar a música de cartola e fala, pô, não, não, isso aqui eu não posso ouvir, não, porque o meu ouvido é santo demais. Não, é poesia, gente. Temos que separar o quê? Então, não vamos pegar e ler provérbios. Porque tem muitos provérbios ali que, sabe, que é poesia pura. O cara não está falando para Deus, para a mulher, para a esposa. Falando da vida, sabe, a gente está no mundo, gente, pelo amor de Deus. Porque, às vezes, você está falando da vida. Então, tem músicas que ela só fala da vida, de ensino. Por exemplo, É Preciso Saber Viver, do Roberto Carlos, que foi regravado várias vezes. É isso aí, a vida é isso. É preciso saber viver. Quem espera que o mundo seja feito de ilusão, é preciso saber viver. A música está certa. A música, ela é politicamente correta. Então, é uma música que eu posso ouvir, como cristão, ou qualquer pessoa pode ouvir, porque ela só traz benefícios. Agora, pô, tem música aí que é assim, Ir Viver Assim, É Melhor Morrer. Não, se o cara está deprimido, ele vai se matar. Entende? Então, tem músicas que não é para ser cantado. Temos que escolher, né? Tem que escolher, selecionar. Como o pastor falou, examinar tudo e reter o que é bom. Porque quem te viu na prova e não te ajudou, um dia vai te olhar e você vai estar no palco rindo. O senhor quer ver uma coisa? No Enem, o Enem, o Enem cai questões musicais seculares. Eu tive na igreja uma arena. É uma questão cultural, não é uma questão religiosa. Eu tive uma arena na igreja e no arena eu estava debatendo exatamente sobre isso. Sobre se pode ouvir música secular. Eu tenho uma galera lá muito jovem, garotos muito antenados. E aí um deles, inteligentíssimo, levantou. Ele já sabia da questão, que ele tinha feito o Enem, caiu. E ele queria, de repente, me pegar, né? Tipo assim, vamos pegar Jesus. Aí ele veio e olha, pastor, e aí música secular? A gente vai ouvir ou não vai? Eu falei, depende. Que música secular você está ouvindo? Pode falar. Mas foi falando, mas que ele ouvia, eu falei, pô, legal. Isso aí não fere princípios da palavra. Mas você ouve isso aí como o quê? Como suas músicas principais? Não, não, pastor. Isso aqui, não, minhas músicas são góspos. Música evangélica, eu gosto. Não, gente, não vai rolar. Não vai ser, Paulo. A gente tem um programa musical, a gente assiste. Eu assisto, não tem jeito. Tem coisa que não presta, que é ruim. E tem coisa que... Tem coisa que convém, tem coisa que não convém. Que não convém. Temos que examinar e ver. É aquilo, eu só falo que é uma questão de curar brasileira. Uma música assim, quando o senhor tinha, sei lá, vinte e poucos anos, não dá um saudosinho? Eu canto, querido. Veja bem, eu não ouço a nós. Eu canto, querido. Eu canto, querido. Eu canto, querido, a questão do saudosinho, digamos, o tempo da Jovem Guarda. E aí, olha. As letras, as letras... Entendi, é aquilo que eu tô falando. Tinha conteúdo, não era só letra, não. Mas ainda hoje, pastor Valtero. Era romantismo. Eu sei, eu entendo, senhor. Era coisa... A verdade, olha. Eu entendo, senhor. Hoje nós temos muita porcaria. Mas ainda hoje, pastor Valtero, nós temos coisa boa também. Sempre teve. Não, eu não sou contra, não. Eu quero dizer que o que prevalece, a porcaria tá aí. Nós orientamos o nosso povo a deixar essa porcaria de lado. Meu Deus! Vamos parar, estourou cinco minutos. Eu queria falar ainda sobre reality show, mas não vai dar nesse bloco, não. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Mantenha as vultas já, já. Eu não sei como você faz isso. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.